E aí, baby girl, you're so damn fine, now wanna know if I can get it... Ah, meus amores, meus lusnaticos, vídeo mais esperado dessa semana foi o quê? Foi o quê? Esta parede! E aí, como foi que você fez essa parede? Por que você fez essa parede toda borrada assim desse jeito? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Uai, quase derrubou minha televisão. Tá borrada! Mas aí, eu vou retocar. Quando eu for pintar o quarto, eu vou fazer outro tipo de desenho no quarto, mas com as mesmas tonalidades. Não sei se eu vou colocar o amarelo. A Virgínia disse que eu tô a maníaca do amarelo. Minha mãe disse se eu pintar mais alguma coisa de amarelo em casa, ela me esgana. Ó o armário! E eu tava doida pra pintar a geladeira. Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês rapidinho. Aí, o que que foi que aconteceu? Eu tava reclamando que eu não tinha local pra acordar minhas coisas. O que que minha mãe fez? Minha mãe me deu este armário de presente. Com um detalhe. Se você pintar amarelo, de amarelo é o linterno. Então, eu tenho que deixar o armário branco. Eu não vou pintar o armário de amarelo. Eu disse a ela que eu ia comprar um rack amarelo. Mas como eu vou colocar essa televisão na parede, porque tá horrível, gente. É uma televisão de 42 polegadas e o espaço que eu tenho entre ela e o sofá é muito curtinho. Não sei se dá pra ver assim, dá. É muito curtinho? Dói as vistas. Então, eu vou colocar ela na parede. Mas vamos falar de bababá e falar da nossa parede. Deu trabalho? Rá! Se deu trabalho? Deu! Óbvio que deu trabalho. Deu trabalho, meu amor. Nada que você vê na internet é fácil. Ainda mais quando você faz sozinha. Quando você tem uma ajuda de outra pessoa e diz que foi só você que fez, é rapidinho. Em um dia você termina. É ótimo, meu ovo. É nessa vibe. Dá trabalho. E muito trabalho. Tá. Uma. Você pintar a parede que eu borrei. Era pra eu ter pintado a primeira parede de amarelo. Pra depois eu vir com o cinza. Mas como eu queria cinza e branco, então não ia adiantar muito. Tá? Então, eu vim fazendo primeiro o amarelo. Pra depois vir com o cinza. Mas aí, quando eu comecei a pintar o cinza pra ficar o branco. Eu pensei assim. Puxa, por que eu não pintei um amarelo, um cinza. Amarelo, um cinza. Que aí ia ficar legal. Mas assim também eu gostei do visual. Tá? Eu pintei só essa parte da parede. Aquela de lá eu deixei em branco. Porque é a parte da cozinha. E eu acho que eu vou colocar azulejo nela. Eu tô pensando ainda. Tá? Como eu quero revestir aquela parte ali de cima do fundo. Que realmente tem que colocar azulejo por causa da chuva. Quando bate, bate toda ali atrás. Eu não sei se eu vou colocar tudo nas laterais. Estou pensando. Vamos lá. Pensar. Né? E o que foi que eu fiz? Eu usei uma fita crepe. Tá? E com o molde que eu fiz. Se você for escolher o tamanho que vocês querem. Eu fiz acho que de... De 30 por 15. Tá? Eu vim desenhando. Como vocês vão ver aí no vídeo. Tá? Desenhando. Parte por parte até embaixo. Depois da parede toda desenhada. Demorei quase duas horas de relógio pra desenhar. Uma paredinha desse tamanho. Duas horas de relógio. Por quê? Porque eu tava sozinha e nada é fácil nessa vida. Tá? Eu tava desenhando, parando. Desenhando, parando, conversando. Desenhando, parando, conversando. Terminei de desenhar. Parei pra almoçar. E detalhe. Comprem dois rolos de fita dependendo da sua parede. Eu gastei dois rolos. Se sua parede for maior que a minha, comprem três a quatro fitas. Melhor sobrar do que faltar. E foi o que aconteceu. Eu fiz toda a parede. A metade. Tá? Com a fita. Mas, pra eu não estragar a parede. A fita ficar muito tempo colada. O que foi que eu fiz? Eu vim pintando já de amarelo, 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 amarelo. Quando minha mãe chegou, no outro dia. Claro. Eu terminei de encaixar as fitas. Eu já tinha dado já o quê? Umas três mãos de amarelo na parede. E eu terminei de encaixar as fitas e terminei embaixo. E quando secou totalmente embaixo, eu já vim com cinza. Porque não deixe a tinta secar muito pra vocês retirarem a fita. Esse é o conselho que eu dou a vocês. Porque senão, vocês vão perder o seu trabalho. Pode descascar o lado que você pintou. Tá? Então, depois que eu terminou de fazer todo o cinza, foi que eu vim retirando as fitas. Como vocês podem perceber, Essa parte aqui tá borrada. Tá vendo? Aqui em cima também, tá? Então, são falhas poucas que eu vou vir consertando. Tá? Agora não. Depois eu faço isso. Só mesmo com a tinta branca. Eu vou colocar a fita direitinho, bonitinho, pra ir cursando com a fita branca, tá? Então, eu vou parar de blá, blá, blá e deixar vocês aí com o vídeo, tá? Da nossa parede, tá? Eu acho que é Chervon que fala, não sei o nome. Mas olha o aparelho de ondas, amarelo e cinza que eu fiz, tá bom? E fica aí com o vídeo. E eu espero que vocês gostem, que eu tenha ensinado a vocês direitinho aí como é que eu fiz, tá? Foi o jeito que eu fiz mais fácil de poder ensinar a vocês, tá bom? E eu estou amando minha parede, tá? E a casa tá toda branca, pra vocês verem. Tirando aquela escada feia ali que vai sair dali quando eu botar a coxina, né? E essa parede aqui tá linda. O próximo vídeo vai ser lá no quarto que eu vou tirar o nosso fundo, aquele tecido, sabe? A gente vai tirar da parede e eu vou ver qual desenho que eu vou fazer. Eu já sei já que a cor vai ser cinza e um azul bem clarinho, tá bom? Então, vamos lá aprender como é que se faz essa parede linda e maravilhosa, que eu estou apaixonada, tá? E eu estou quase dando um banho de brilho nela também. Vou pegar uma tinta, um banho de brilho que eu mantenho transparente, porque é pra parede e dá pra conservar mais e ficar mais bonita, tá? Então, vamos aprender a fazer a nossa parede! Vamos lá! E aí, meus filhos naticóis, aproveitar que eu estou melhorzinha, tá? E eu vou gravar vídeo pra vocês assim, com esse bonezinho, porque eu estou com ele no cabelo. Tá bom? E eu estou toda preta. Coisa de franja. Então, o vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma parede, tá? Chevon, eu acho que é assim que se fala, tá? Aquelas paredes cheias de ondulação. E eu resolvi pintar logo hoje, porque a televisão está chegando, então eu já vou arrumar a sala já, toda bonitinha, e vou deixar logo a pé de logo pronta, tá? Eu dispono agora em a parede secar pra poder pintar. E qual foi as cores que eu escolhi? Eu queria muito pintar de vermelho e branco, tá? Se jogasse um azul virava Bahia, mas eu não sou Bahia. Mas eu queria muito pintar de vermelho e branco, tá bom? Mas como eu vou pintar aquele armário ali de amarelo, e eu estou pensando também em pintar o meu rack de amarelo, então, o que que aconteceu? Se eu for usar tinta vermelha, como eu não comprei tinta pronta, eu comprei bisnaga, se eu for usar tinta vermelha, binaga vermelha pra poder fazer, eu ia gastar umas 30 binaga vermelha e não ia ficar o tom do vermelho que eu quero. Então eu resolvi pintar de cinza e amarelo. E o que que vocês vão precisar? De um rolinho, bisnaga preta, birnaguinha, birnaguinha, vem a cá, birnaguinha, birnaguinha amarela, tá? Eu fiz esse molde usando o papelão, tá? Eu fiz no tamanho de 30 por 30, então aí vocês escolhem, tá? Então aqui tem 30 por 15, tá? E o tamanho vocês escolhem, eu fiz esse molde. É o molde, vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. E também vocês vão precisar de fita crepe. Então, o que é que a gente vai fazer primeiro? Os desenhos, é claro, tá? Eu dei um amando de tinta, eu fiz pra não secar, eu dei um amando de tinta branca, fiz pra não secar, tá? E pelo visto, eu vou dar mais um amando de tinta branca, esperar secar mais um pouquinho e começar a fazer os desenhos. Então, vamos lá meter mão na massa e ver como é que vai ficar a nossa parede nova da casinha de boneca. Então vem comigo, meus amores. Amores, vamos lá, né? Eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Quando vocês forem começar a fazer o desenho, comece sempre pelo topo, tá? Pelo teto. E meu saquinho aqui tá aparecendo, deixa eu esconder, peraí. Comece sempre pelo topo, tá? Pelo teto. Pra não dar erro, tá? Foi o que eu fiz, eu comecei pelo teto. Que vocês vão ver quando eu começar a pintar. Bom, eu tô com o meu molde aqui, tá? E eu vim marcando cinza amarelo, cinza amarelo, cinza amarelo, pelo me perder. Tá? Então, como é que a gente tá fazendo? Eu tô colocando aqui assim, tá? Direitinho, bonitinho. Não tá dando pra ver? Tá, né? Eu tô toda preta. É, né? E eu venho com o lápis e marco. Eu acho que não deu pra ver porque minha mão ficou na frente. Eu vou passar por de cá, tá? Ver se dá pra vocês verem. Tá? Então, eu ajeito direitinho aqui, onde que vai ficar, certinho. Pra não dar erro, tá bom? E com o lápis, eu vou... Marcando. E assim eu vou fazendo em toda a parede, tá? Com a primeira marcação do lápis. Depois que eu terminar tudo, eu venho colocando a fita crepe. Tá bom? Então, vamos lá. Continuar fazendo a nossa marcação. Eu tô colocando agora a fita, tá? Como eu falei pra vocês, vou mostrar aqui porque aqui tá marcado. Eu coloquei C, A, C, A. Em todos, tá bom? O que eu tô fazendo? Onde tem a letra C, é onde eu tô colocando a fita, tá? Sempre na parte onde tem a letra C. Então, eu já fiz toda essa parte, tá bom? E daqui a pouco eu vou começar a pintar. Comecei a preparar minha tinta, tá? Eu pinguei aqui, equivalente, 30 gotinhas do corante, tá? Amarelo. Até chegar no tom do amarelo que eu quero. Tá bom? E eu não gravei botando a tinta no vaso e tudo. Colocando, pingando o corante. Porque Maria estava com o meu celular na mão assistindo o Lucas Neto. Pra que que eu fui viciar ela? Então, eu tô mexendo aqui até chegar no tom do amarelo que eu quero. Eu acho que aqui já está no tom, tá? Eu vou acrescentar só mais cinco gotinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui já chegou no tom do amarelo que eu quero, tá? Aí vocês escolhem a cor que vocês querem. Pra gente aí começar a pintar a nossa parede. Eu vou misturar bem aqui. E quando eu começar a pintar, eu volto com vocês. Toca mesmo, porque vocês já estão mais que acostumadas, né? Em me ver, detoca. Então, já começamos a pintar. Olha isso. Gente, tô doida pra ver logo o resultado final. E, tô esperando amanhã chegar com a fita crepe. Porque era pra ter comprado dois rolos de fita crepe. Eu só comprei um. Então, eu fiquei com a metade da parede. Sem colocar a fita. Mas, já estou adiantando. Tô de toquinha. Vocês já estão mais que acostumadas de me ver, detoca. Então, não reclamo. Tá? Comecei a pintar. Essa é a primeira mão. E eu tô pintando com um rolinho, tá? A parte amarela. Eu vou dar mais ou menos umas três mãos na parte amarela pra depois vir com a cinza. Certo, meus amores? É trabalhoso. É trabalhoso sim, tá? Eu tava até começando com a Virgínia agora de manhã. Que era pra eu ter pintado primeiro a parede toda de amarelo, tá? Ou toda de cinza. Pra depois eu vim fazer os desenhos. Ficaria mais fácil. Mas, não. A pessoa preferiu fazer assim. Sabendo que ia dar mais trabalho. Então, vamos lá continuar. Certo, meus amores? Tchau, tchau. Agora chegou a melhor hora. Eu vou tentar ligar a minha lanterna aqui. Vai ser melhor um pouquinho. Chegou a melhor hora que ia tirar a fita, tá? Já pintei. Tá sim feio o acabado, mas... Vamos lá. Retirar a fita porque eu preciso arrumar a casa pra poder botar a televisão que acabou de chegar. Então, pintei, tá? E agora vamos ver como é ficar a gente retirando a fita. Vamos lá. E, quando vocês forem retirar a fita, que tiver acabado tudo... Eu tô tentando puxar aqui. Não deixa a parede ficar bastante seca. A tinta chegar... É... Secar bastante pra não danificar o seu trabalho, tá? Porque se deixar secar muito a tinta, pra depois tirar a fita, vai... Perjudicar. E os borrados que a gente deixar, que a gente fizer, né? Porque a gente também não é essa perfeição toda. É a melhor hora, gente. Retirar a fita. A gente... Conserta depois com calma. Tá? E olha isso. Olha. Olha a diferença que já fica. Tá? Eu vou... Retirar aqui. Pra botar a fita aqui, como eu falei, ó. Tá vendo? Os... Retoque. A gente dá depois. Como eu falei, a melhor hora que tem é essa hora aqui, ó. A hora da retirada da fita. Bom, eu vou retirar toda a minha fita. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. E vocês estão vendo minhas pernas. Na, 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 na. Eu não tomei meu remédio hoje, não, tá? É o... São os remédios das dores do dente que tá me deixando tudo doida. É muito remédio. Então, tá mostrando a bagunça que tá aqui em cima do... Do sofá. Mas tudo bem. Vamos lá! E olha como é que ficou a minha parede! Só pra finalizar o vídeo com vocês. Eu não fiz até lá não, tá? Por quê? Porque eu não tava afim. Eu tô pensando em colocar azulejo aí nesse negócio. Eu tenho que trocar essa porta do banheiro. Tenho que comprar. Então, minha parede ficou assim, ó, gente. Meia borradinha! Olha como ficou. Tá? Meu PC ficou ali. Tá esse emaranhado de fio porque o meu... Meu CPU tá aqui. Porque eu tive que comprar essa peça pra poder conseguir usar a internet. Tá? Minha TV que eu ganhei de mamas. É... Minha mãe. Minha mãe é o máximo. Que Deus abençoe ela cada dia a mais. Ela vai pra parede, tá, gente? Ela vai ficar aqui na parede. E tá aqui. Esse é o resultado do nosso trabalho aí. Do vídeo que vocês viram. Como é que ficou a nossa parede. E eu estou muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Não porque eu tô feliz? Porque quando você consegue realizar isso aqui. Depois de todo o trabalho que você teve. Você consegue fazer... Esta belezura. E quando você termina, você sinta no sofá e faz. Eu consegui. Então, tá aqui o resultado pra vocês. Da nossa pintura. Da nossa parede. Tá bom? E até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Dá seu like aí pra eu saber que você gostou. E tem um intruso na janela. Eu mostro logo. É. Porque eu tô filmando. Vem pra cá. Me olhar. Tá? É. Casa de Lili. Todo mundo chega. É. Tá bom? E não se preocupe não. Quando eu puder trazer mais coisa pra vocês. De casa. De pintura. De concerto. Eu vou trazer sim. Porque eu tô com ideias ótimas pra fazer aqui. Nessa casinha de boneca. E eu vou trazer pra vocês. Tá? Então é isso aí meus amores. Até o próximo vídeo. Beijinho. Beijinho. Fico com Deus. E tchau. Tchau.